Nós lemos aqui um texto e dá para perceber por todo esse texto que Marta era a dona da casa. Marta hospedou Jesus e esta até tinha uma irmã que se chamava Maria. A casa era de Marta e esta tinha uma irmã chamada Maria. Marta estava andando do lado para o outro, fazendo, 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 servindo, preparando, porque ela queria honrar Jesus Cristo. Ela não estava errada, amém? Jesus nunca disse que a parte que Marta escolheu estava errada, ele só disse que a de Maria era melhor. Maria, porém, quedava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Quem está diante dela não é simplesmente um mestre de Israel, quem está diante dela não é simplesmente um profeta, quem está diante dela não é um homem sábio com palavras inteligentes, quem está diante dela é a própria palavra de Deus que se fez carne, cheio do Espírito Santo. E aquelas palavras de Jesus tinham... Meu Deus do céu, imagina você naquele tempo vendo Ele falar, ouvindo Ele falar, vendo a boca dEle se mexer, aquelas palavras atingindo o teu coração. Palavras tão poderosas que fizeram um pescador experiente ir pescar na hora que ninguém pesca. falando, Senhor, havendo pescado a noite inteira, eu nada apoiei, mas por causa da tua palavra, eu vou. Pedro ficou tão viciado na palavra de Deus que quando Jesus vinha andando sobre as águas e todos tiveram medo, inclusive Ele, Ele falou que esse fantasma que todo mundo está dizendo que é um fantasma, está dizendo que é o mestre. Deixa eu saber se é Ele mesmo. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, ou seja, libera uma palavra. Eu vi algo esses dias fantástico, cara. Pedro não simplesmente andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra que Deus deu. Jesus Cristo disse, vem, opa, esticou o tapete, Pedro começa a andar. Quando Jesus dizia as palavras difíceis que muitos abandonavam, ou quem pode ouvir um discurso duro como esse, come a minha carne, bebe o meu sangue. Jesus vira para os dois e diz, vocês não vão embora também? Pedro concorda que ele não entendeu nada, ele diz, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não são simplesmente palavras que dão esperança, são palavras que provocam vida em quem as ouve.